Querido presi... não. Presi... não. Bolsonaro. Aqui quem fala é ela, a Pfizer. Tá passada? Bem-vindos ao Bede Barbari. Como vocês viram por essa abertura, eu estou viciada no meme da Pfizer e a polícia que eu vim fazer com vocês, a tag literária da Pfizer, que foi criada pela Rene do Palavras Radioativas e a Thaís do Pronome Interrogativo. Bom, gente, eu acho que não precisa dizer que estamos todos muito infelizes com a gestão de crise sanitária de saúde do Bolsonaro e com o fato de que foram mais de 80 e-mails não respondidos da Pfizer. Eu acho que o vídeo do esse menino, ele... né, pra quem não viu o vídeo que gerou o meme, eu vou deixar aqui no bloco de descrição pra vocês verem. É muito legal, mas você vai ficar totalmente aquele... eu estava obcecada. Passava 80% do meu tempo pensando a Pfizer e os outros 20% esperando que alguém dissesse... tá passada? Pra eu poder dizer... Vai responder, não, puta! Porque esse meme, ele é incrível e ele é grande. E assim, eu tenho certeza que eu devo saber uns 50% dele de corte, tanto que eu vi. Só que é interessante, porque esse vídeo desse menino, ele é muito bem feito. Porque mostra pra gente, assim, o que foi enviado nos 81 e-mails. Porque é tanto e-mail que eu não consigo imaginar o que a Pfizer escreveu 81 vezes pra esse genocida, sabe? Pra tentar explicar que tava tentando vender vacina, que era uma coisa que todo mundo deveria querer. Enfim, passada a revolta, as meninas fizeram o belo trabalho de transformar algumas frases icônicas desse meme em perguntas literárias pra gente fazer o quê? Rir chorando ou chorar rindo, que é basicamente o que dá pra fazer. No Brasil em 2021, no meio de uma pandemia com o Bolsonaro no poder, né? A primeira pergunta é, tá passada? Ou o livro que você achava que seria bom, mas ficou passada de tão surpreendente? Eu não costumo mostrar pra vocês os livros físicos aqui, né? Costumo colocar as imagens. Mas esse aqui eu acabei de gravar a resenha e com certeza foi Nem Todas as Baleias Voam, do Afonso Cruz. Quando ele chegou aqui em casa, eu achei a proposta, assim, peculiar, interessante. Mas eu não tinha priorizado a leitura dele. E aí, a gente decidiu fazer o Clube Duble, que é um clube que vai ler livros adublinenses todo mês. Quem tiver interesse, eu vou deixar aqui no box de descrição um formuláriozinho em que a gente manda uma newsletter só com serviço, assim, né? Então é tipo o link pra entrar no encontro, que é sempre na penúltima terça-feira do mês. E quais são os livros, se tem cupom de desconto, como que funciona. Enfim. E aí, porque esse livro foi escolhido pro segundo encontro do Clube Duble, eu decidi ler. E eu peguei, assim, num domingo de manhã, frio, me cobri inteira e fiquei lendo. E eu não soltei até terminar. Porque esse livro, ele tem a proposta de falar sobre uma missão da CIA durante a Segunda Guerra Mundial, que seria de promover o jazz ao redor do mundo pra você criar, né? Pra fazer uma propaganda positiva dos Estados Unidos como um país que investe na cultura e que não é racista. E aí, a princípio, essa ideia, e aí some a mulher de um dos pianistas, e essa é a história. Só que, assim, esse livro é daqueles livros que, pra mim, pelo menos, ele não vale tanto pelo enredo maior, assim, né? Que é o que eu contei pra vocês. Ele vale pelos pequenos diálogos, pelos desenvolvimentos de ideias entre os personagens. Ele é simplesmente incrível nesse sentido. Tanto é que eu fiz um milhão de marcações. E aí, você vai focar muito mais na relação desse pianista com a mulher e com o filho. E ele tem, no final, tem um apêndice, que é uma carta escrita pelo filho, que é uma declaração de amor, assim, das mais bonitas que eu já vi na minha vida. Então, eu não podia deixar de falar esse livro do Afonso Cruz. Próxima pergunta. Adivinha? Um livro que você achava que sabia o final e, na verdade, te surpreendeu. E outro livro, assim, que na hora que eu vi a pergunta, eu respondi automaticamente. Temporada de Furacões, da Fernanda Melkor. Esse livro já tem resenha aqui, então eu vou deixar pra vocês nos cards. A proposta do livro, da Fernanda Melkor, ela já é muito interessante. Que é sobre a morte de uma bruxa num povoado do México, no século XXI. Então, não é uma coisa medieval nem nada. Já é bem interessante. Só que o desenvolvimento dele toma caminhos. E quando eu cheguei no final, eu tava boquiaberta, assim, impressionada. Porque era uma proposta muito boa, que foi completamente extrapolada pelo desenvolvimento, positivamente, né? E aí, o quanto tá envolvido em todo o desenrolar do livro, as questões LGBT, tanto de identidade de gênero, quanto de sexualidade, pra mim, são um ponto altíssimo de como esse livro me surpreendeu. Então, não adivinhei e foi ótimo não ter adivinhado. Próxima pergunta. Vai responder, não puta, um ou uma autora que você espera um livro novo há tempos. E não é, assim, um livro qualquer. Porque a pessoa que eu escolhi pra colocar aqui, faz tempo que eu não falo dela. É uma pessoa que ela tá devendo pra gente um livro específico. Você que leu os livros anteriores, você já sabe de quem eu tô falando. Porque eu tenho certeza que você guarda essa mágoa como eu. Porque faz uns quatro anos, não foi antes do teu canal, então faz mais de quatro anos, que eu falei, vai sair o novo livro do Jardim Martin em breve. Vou começar a ler As Crônicas de Gelo e Fogo. E eu li os cinco livros, aqueles enormes, que é tudo calha a maço. Eu não tenho mais disposição de ler calha a maço igual eu li antes, mas eu li tudo. E ele não, assim, vai fazer cinco anos que eu li esses livros no mínimo. E ainda não saiu o novo. Então, Jardim Martin, cadê o nosso novo livro? Você vai responder, não? Vai ficar postando, vai ficar publicando outras coisas? Brincadeiras à parte, apesar de eu querer muito os últimos dois livros da série, né? Que é o Ventos do Inverno e o Desabrochar da Primavera, uma coisa assim. Eu não sou aquelas pessoas que ficam respondendo o Jardim Martin no Twitter com Cadê o próximo livro? Porque eu acho isso um saco. Mas que a gente fica na expectativa aqui querendo, né? Muito ler o livro, queremos. E olha que eu não sou uma grande leitura de fantasia, mas eu gosto bastante das Crônicas de Gelo e Fogo. Olha, olha, Passando na Sua Rua, o Caminhão da Vacina. Essa parte é genial. Um livro muito especial, que foi uma pechincha. E um livro que eu lembro, assim, acho que deve ter sido o livro mais barato que eu comprei, sendo um livro novo, e não um livro usado em sebo. Que é um livro que eu resenhei lá no comecinho do canal, que é do Gabriel Garcia Marques, chamado Não Vim Fazer um Discurso. Eu comprei em alguma promoção da Amazon por seis reais. Era o tipo de livro que estava na minha lista. Eu não acompanhava promoções naquela época, então provavelmente eu entrei para comprar outra coisa e vi aquele livro. E aí eu falei, meu, seis reais, tem que comprar. E eu amo esse livro, porque eu acho que ele apresenta a figura Gabriel Garcia Marques, além do autor. Então é bem interessante de ler, eu indico para todo mundo. Vou deixar aqui o card aqui em cima da resenha. Mas é um livro que vale a pena de qualquer forma. E é uma leitura rapidinha, é um livro bem fininho, mas que se torna muito especial para mim. Apifizer. Um livro que as pessoas sempre pedem para você ler, mas você segue ignorando. Gente, não é nem que eu sigo ignorando, mas, e assim, eu acho que as pessoas não têm um livro que elas ficam me pedindo para ler o tempo todo, algum específico. Mas tem um livro que as pessoas, elas vêm falar comigo como se eu já tivesse lido, e quando eu falo que eu não li, elas fazem jura. Porque, assim, eu sei que é a minha cara à proposta, que é o conto da Aya. E por que eu não li o conto da Aya? Eu fiquei tão animada com o conto da Aya quando saiu a série, que eu decidi ver todas as resenhas que saíam do livro. E todo mundo decidiu fazer resenha do livro. E aí eu me cansei do livro pelas resenhas. Então eu sequer tenho livro do conto da Aya. Essa é a história. Agora a pergunta, eu vi a série? Eu também não vi a série. Eu simplesmente não fiz nada. Eu ignorei a existência do conto da Aya. E eu quero assistir. Eu tenho as três temporadas baixadas no meu computador. Tenho também a assinatura do Globoplay, que acho que agora tá lá, né? O conto da Aya. Mas, enfim. Ainda não consegui parar pra assistir. E eu comecei a assistir, na verdade, no começo da pandemia. Só que tava sem legenda. E o áudio tava muito baixo. Então eu tava perdendo algumas coisas. Eu vi, tipo, metade do primeiro episódio. Mas eu vou voltar. Vou ver desde o começo, direitinho. E pretendo super assistir. Tô meio que terminando algumas séries que eu tenho em aberto. E que já foram finalizadas, sabe? Pra poder começar séries novas também. Nem sei me embananar muito. Eu tenho aquele aplicativo TV Showtime. Então, se vocês me procurarem lá, a Bárbara Krauss, vocês me encontram. E tem lá as séries que eu tô assistindo. No momento, eu tô vendo Brooklyn Nine-Nine. Terminei ontem a décima terceira temporada de RuPaul. E vou começar agora a terceira de Pauls. Então é isso. Vamos lá. Próxima pergunta. Beijinhos científicos. Um casal que tem química até dizer chega. E é muito engraçado, porque eu vou falar um casal que não é um casal, mas eu gosto dele por quão real ele é. Que é o Tucumano e a protagonista do quarto alemão, da Carla Malhante. Vou deixar aqui pra vocês nos cards também a resenha. Esse livro pra mim é um dos favoritos, assim, do ano passado. E o que acontece? Ele é um casal que claramente tem química até dizer chega. Mas ele não se consolida. Ele não se consolida por questões completamente plausíveis, sabe? É isso que eu gosto nesse livro. Porque, assim, não só isso, né? Mas a gente tem essa tensão sexual entre eles, o livro todo. Mas eles têm questões da vida deles que não permitem que eles fiquem juntos por diversos motivos. Família, relações, ex-relacionamentos. Novas pessoas, amizades, morte da amiga. E isso vai se colocando de uma forma na narrativa que é muito natural. É muito verossímil. Casais que você conhece, que são casais, né? Que você vê claramente que tem tudo a ver, mas que passam-se anos e você fala cara, por que que nunca aconteceu? E aí você vai vendo, ah, é, teve aquela vez que tal, tava namorando. Aí quando ficou solteiro, o outro foi viajar. Sabe aquela coisa? E eu acho que é isso que existe nesse casal, que me faz ficar apaixonada por eles. Porque eu queria muito que eles ficassem juntos no final do livro. e eles não ficam. Desculpa o spoiler, o livro não é sobre isso. Posso falar à vontade. Mas você fica desejoso disso o livro inteiro. Porque eles têm essa química. Eles têm uma energia meio inimigos para amigos, amigos para amantes. Que eu acho que não dá pra ignorar o livro. Enfim. Gosto muito desse casal. Última pergunta. Diga lá, Naru. Um personagem que você fica ansioso para ouvir falar alguma coisa. Porque sempre coisa é boa. E aí eu meio que roubei, porque eu fiquei com muita dificuldade de pensar nessa pergunta. E vou falar sobre o livro que eu tô lendo. Eu tô lendo o... Nossa Parte de Noite, da Maria Henriquez. Que foi mandado pela Intrínsecos, né? Eu fiz um unboxing aqui, caso vocês queiram ver por dentro. Vai sair agora dia 7 do 8, eu acho. Ou 7 do 7? Ou 8 do 7? 8 do 7. Vai sair dia 8 do 7. Não sei se esse vídeo já vai ter ido ao ar ou não. Mas enfim. Vai sair na edição fora do clube, né? Eu tô na metadinha dele aqui, como vocês podem ver. Praticamente 50% cravado. E o que acontece é o seguinte. A gente tem nesse livro a história de um pai que tem um filho e que a esposa acabou de morrer num acidente de carro. Só que eles estão envolvidos numa seita. O filho não sabe, porque é muito pequeno. Só que a família é envolvida numa seita que tem a ver com um deus da escuridão, que exige sacrifícios humanos, que tem a ver com a brunheria na Argentina. E esse livro se passa durante a ditadura militar na Argentina. E o que é muito interessante desse livro é que ele mistura essa fantasia urbana com esse momento histórico que eu tô achando incrível até agora. E o pai desse menino, que é o Juan, ele é o médium que faz a ligação com esse deus das sombras, da escuridão. E ele se relaciona com diversas pessoas. É dito no livro que independente da sexualidade, é comum que os médiums se relacionem com pessoas de ambos os sexos, porque existem algumas dessas possessões que exigem energias sexuais e que tem mais a ver com cumprir o papel de médium do que qualquer outra coisa. Mas que o Juan é realmente um homem bissexual. E ele tem duas pessoas que ele fica, que é o Esteban e a Thali. E eu sofro muito durante esse livro, porque eu gosto muito dos dois e eu gosto muito da relação que esses dois têm com o Juan. Apesar de ser uma relação nem um pouco romântica, no sentido de ter coisas assim, cenas bonitas, declarações de amor, não tem nada a ver com isso. Mas é uma relação de carinho, em que ela tá permeada por essas questões da ordem, porque tem a ver, a relação deles também se estabelece por questões ligadas a ele ser o médium central e tal, mas eu acho muito bonito o carinho. Eu acho que a gente tá muito acostumado a algumas demonstrações de carinho, que elas são o toque, o beijo, a declaração. E a gente não tá acostumado a ver em livros o carinho que ele é demonstrado pela atenção, pelo cuidado, pela ajuda e que ele talvez seja um pouco mais invisível aos olhos do romantismo. Então eu acho muito bonito. E aí o livro começa com o Juan, a gente tem o filho dele bem pequenininho e agora a gente tem o filho dele um pouco mais velho, um pouco mais autônomo e a história tá focando um pouco nele. Só que todas as vezes que aparecem esses dois personagens, a Thalia e o Esteban, eu fico muito ansiosa pra saber o que vai acontecer, como que vai se desenrolar o arco dos dois. Porque são personagens pelos quais eu me afeiçoei demais. E a própria relação desse filho, que é o Gaspar, com os dois é muito interessante. Porque o Gaspar sabe da relação do pai com o Esteban, só que ele é muito novo pra entender que as pessoas se relacionam pra além do amor. Então pra ele era óbvio que eles se amavam. E quando ele pergunta pro Esteban se ele ama o pai dele e o Esteban diz que não, ele fica num conflito, porque ele tava... Ele era uma criança muito assim, lúcida nesse sentido, e ele tava pronto pra dizer assim, ah, não se importem com o que vão dizer os outros. E aí ele fica meio sem saber o que dizer, assim, como assim? Então vocês se relacionam, mas vocês não se amam, né? Que é uma coisa ainda dessa inocência infantil. Então eu fico muito ansiosa pra ver esses diálogos, que são sempre muito bem escritos pela Mariana Henriques. E tem mais aí umas 250 páginas pra poder descobrir o que vai rolar com essas personagens que mal aparecem e eu já fico super ligada pra saber o que tá rolando. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. De vez em quando eu gosto de fazer algumas tags por aqui, pra dar uma descontraída nos papos do canal, apesar de que é o Zunir Ventura que diz, né? Não consigo ser feliz em um país que é um cemitério. E essa frase não poderia ser mais atual. A gente consegue rir da desgraça um pouquinho pra ver se ameniza e se alivia um pouquinho pra gente, na nossa saúde mental, que a gente precisa cuidar dela também. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostam de ver tags por aqui, comentem aqui embaixo quais são as tags que vocês gostam que eu não fiz ainda, porque às vezes vocês gostam muito de uma tag e eu não conheço. Isso sempre acontece com bolhas aqui do Booktube. Mas eu espero que vocês tenham gostado dessas. Se gostaram, se inscrevam no canal, clicando na mulher com o meu rosto. Caso você ainda não seja inscrito, vai aparecer aqui na tela. Deem uma chance também a outros vídeos do canal. E não esqueçam de deixar a sua avaliação, porque ajuda muito na divulgação do vídeo aqui na plataforma. É isso, um beijo e até a próxima.